Novo jogo da Fórmula 1 e Alpine como a pior equipe do GRID, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e foi anunciado oficialmente o jogo F1 2024, ou F1 24 como a EA tem chamado recentemente, para a atual geração do Playstation 5 e tudo mais e também para a geração anterior, o que acabou gerando uma certa frustração nos fãs que esperavam o jogo com uma tecnologia, com uma abordagem nova para a geração atual. Ou seja, tem tudo para ser um jogo muito parecido com o do ano passado, com uma ou outra diferença. O pessoal que estava vazando informações sobre o jogo, tinha falado que o jogo seria anunciado hoje, dia 27 de fevereiro, então eles acertaram. Também tinham falado que o jogo seria lançado ou será lançado em 31 de maio, também acertaram isso, o que é uma boa notícia, já que o jogo vai ter a sua data mais próxima do início da temporada em toda a era Codemasters. Claro, se você excluir 2020, que por conta da pandemia a própria temporada começou bem mais tarde. Então os leakers estavam acertando esses detalhes, só que quando chegou na hora de falar do motor gráfico e também de que seria um jogo somente para a geração atual, ou como o pessoal ainda chama nova geração, aí foi onde a informação acabou saindo pela culatra, porque o jogo, pelo visto, ao que tudo indica, não mudou de motor gráfico, continua na Eagle, né? Que a Codemasters usa desde 2010 e nessa versão em específico desde 2016 e vai continuar tendo para a geração antiga, a geração anterior, o que não é um bom indicativo. Existia um hype muito grande, eu estava acompanhando na internet a repercussão dos vazamentos, só que também agora que foi anunciado oficialmente, o pessoal está bem bravo com a Electronic Arts por conta da manutenção do jogo na geração anterior e, consequentemente, do motor gráfico. Como novidades, a EA está prometendo um jogo com físicas melhoradas, o que eles falam que todo ano vai ter, e também um novo modo carreira, então pelo menos espera-se um jogo com um modo carreira mais robusto, mais interessante, e eu mantenho a minha opinião de que o modo carreira do F1 2010 foi o melhor que eu joguei até hoje, juntamente do 2006. Eu acho que tem tanta coisa que poderia ser acrescentado no modo carreira que faria o jogo ficar infinitamente melhor. Por exemplo, você poderia acrescentar um modo de pré-temporada, eu vi que o pessoal falou muito do modo de pré-temporada da MotoGP, eu não joguei, mas me parece bem interessante o jeito que falaram que é, que tem um impacto direto na temporada mesmo, achei bem legal. Tem que adicionar um esquema de entrevistas e Live the Life mais próximo do que era no F1 2010, que passava uma imersão muito maior. Também poderia ter um realismo muito superior em termos de contratos de pilotos, negociações, movimentações de mercado. Poderia ter um realismo maior nos objetivos das equipes ao longo dos anos e em como isso impacta a sua permanência numa equipe. Poderia explorar mais a sua relação com seu companheiro de equipe, a rivalidade por si só. Enfim, tem muita coisa pra você colocar, além de outros detalhes que se estendem ao modo carreira, como deixar o jogo com aqueles gráficos, overlays, como se fosse o da TV mesmo. Coisa que era lá no F1 2006, o pessoal que jogou o F1 2006 deve se lembrar que era igualzinho da TV, era muito parecido, era bem legal, te dava uma imersão maior, porque afinal de contas nós queremos o mais próximo possível daquilo que nós temos de visão da vida real, né? Então não é só gráfico, é uma questão também de você colocar os overlays, de você colocar as apresentações iguais. Seria muito legal se a equipe de narração do jogo também fosse a brasileira, pra dar uma imersão maior, e também seria legal que tivesse narração no jogo. Então tem muita coisa pra ser adicionado, além de um online melhorado, que o pessoal pede bastante, o pessoal que joga mais online. Enfim, muita coisa a ser melhorado no jogo, que eu diria que no geral não é ruim, mas as pessoas acabam ficando bravas, porque é um jogo que tem vários bugs, sim, eu nunca presenciei tantos bugs assim, mas eu também não tenho essa quantidade de horas absurdas que muitos de vocês têm, e também por o jogo ser a mesma coisa todo ano, isso vai fazendo com que você pense que o jogo é ruim, sendo que na verdade a base dele é até sólida, mas precisa de melhorias consideráveis. Então é isso, eu quero saber a sua opinião, você ficou feliz com esse anúncio, acha que é uma boa manter pra geração anterior, ou deveria ser um jogo já todo refeito, do zero, com novo motor gráfico, com muito mais recursos somente para a geração atual, sabendo que menos pessoas teriam acesso, porém o jogo teria uma qualidade maior. Diz aí nos comentários e fala também a sua expectativa pra esse jogo, pra esse modo carreira renovado. E também pelo que eu vi, já tá disponível nas lojas, ok? Já tá disponível pra pré-venda, pelo que eu vi aqui rapidamente, então você que quer fazer a pré-compra do jogo, tanto no Playstation, Xbox, PC, já tá liberado, dá uma olhada lá. Vocês têm dado um feedback excepcional sobre as camisetas da Paddock BR, que são 100% algodão e não encolhem, com o cupom RESACF1 você adquire elas com desconto e frete grátis, e tem do Senna, tem do Hamilton na Mercedes, Hamilton na Ferrari, Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, tem todos os pilotos e todas as equipes. Entra aí, não perca essa oportunidade, vocês estão adorando a parceria com a Paddock BR. Tem também produtos da Amazon selecionados pra vocês aí embaixo, como o Best Seller do Senna, assim como também o link geral pra você comprar outros produtos. E tem a nossa super parceria com a Instant Gaming, que pode ter certeza que em breve eu vou trazer o jogo da F1 aí pela Instant Gaming também. Agora vamos falar sobre a Alpine, a equipe que eu mais elogio aqui no canal, a equipe que eu tenho um apego, um apreço enorme, né? Claro que com muita ironia eu digo isso, mas não porque eu tenho birra com a equipe, pelo contrário, quero que prospere, quero que vá pra frente, que dispute corridas e títulos, só que os caras não querem. A Alpine é um grande exemplo de bagunça, como já citei inúmeras vezes pra vocês, uma equipe extremamente bagunçada, que não sabe pra onde vai, quando determina uma meta, depois demite o cara que tava por trás da meta, e aí acaba que sempre nada, nada, nada e morre na praia, além de querer conquistar grandes resultados e investir na metade dos outros. O que nós temos pra falar da Alpine então? Conforme já postei até no Instagram e já citei também em outros vídeos aqui falando da pré-temporada, a Alpine chega sim como forte candidata ao fundão do grid, e isso não sou eu que estou falando, a própria equipe tá indo por esse lado, olha só que coisa bizarra. A própria Alpine está falando que o carro tem um péssimo gerenciamento de pneus, um ritmo de corrida e de classificação ruins, e eles estão com um conceito que ainda não compreendem totalmente, o que é normal porque eles mudaram o carro literalmente inteiro, nas palavras da Alpine somente o volante sobrou do ano passado. Então eles têm uma bomba nas mãos. Resumindo a isso, uma bomba nas mãos. Tanto o Bruno Famin, que é o chefe, vamos dizer, interino da equipe, já falou que, olha, esse é o carro que a gente tem, a gente não vai andar lá na frente no GP do Bahrein, a gente vai chegar pra brigar lá atrás, aí vem o Gasly falar, realmente, o negócio tá difícil, a gente vai começar a engrenar só depois na temporada, mas tentaram pelo menos falar que tem alguma coisa boa, que seria o quê? A correlação dos setores na Alpine está funcionando melhor. Então, dentro da organização da equipe, na fábrica, entre os setores, comunicação, produção, etc., as coisas estão funcionando melhor. Pelo menos alguma coisa positiva tinha que ter, né? Só que outro ponto negativo desse carro da Alpine é que precisaram de várias tentativas pra passar no crash test, coisa que já falamos aqui no canal, que você falhar uma até duas vezes é normal. Agora, chegou ali janeiro, final de janeiro, já indo pro início de fevereiro, e você ainda não passou no crash test, aí é complicado. Porque você começa a ter que reforçar o carro de uma forma que não seria necessário antes, de uma forma que você não tava esperando, e aí você ainda fica com o problema de, se não conseguir passar, você tem uma pré-temporada batendo a porta, tem que lançar o carro, tem que ir pra pista, enfim, uma série de fatores. Então, a Alpine não teve um bom momento nesse início de temporada até aqui. O carro demorou pra passar no crash test, tiveram que botar mais peso do que gostariam, o carro tá uma verdadeira bomba, lento, e os dois pilotos, Gasly e Ocon, de acordo com a matéria que eu vou deixar aí embaixo na descrição, já estariam buscando alternativas para 2025, já que o contrato deles acaba ao final de 2024. Então, eles não querem ficar na bomba. Essa é a verdade. Então, vamos esperar pra ver. Eu torço pra que a Alpine recupere, é uma montadora, uma fabricante, e não tem se comportado como tal há muito tempo. Na verdade, desde que o Alonso ganhou o segundo título em 2006, a Alpine barra Renault só passa vergonha na Fórmula 1. É impressionante. É escândalo de manipulação, é uma equipe que sai da Fórmula 1, depois volta, aí faz promessa de que em três anos vai estar brigando por vitória, aí não tá, aí depois fala que quer brigar por título em cem corridas, e não tá também, aí fala que quer ganhar, mas quando descobrem os caras não estão nem atingindo o teto orçamentário, enfim, é só decepção com a Alpine Renault, eu sinto muito pelos torcedores da Alpine Renault. Quero saber a sua opinião sobre a equipe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1, tá chegando a hora, quinta-feira teremos treino livre. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.